A próxima pessoa que vai te entregar uma aliança de compromisso Vamos ver as energias atuais, o seu momento atual Você está aqui agora, nesse instante E é a partir daqui que você vai ouvir essa revelação E pode ter certeza, nada em vão e por acaso Nós estamos aqui nesse momento mágico Vamos iniciar se alinhando em propósito A palavra tem muito poder e você vai decretar nos comentários Eu ativo o amor Eu ativo o amor Eu ativo o amor E com essa energia a gente inicia essa mesa Pois a próxima pessoa que vai te entregar uma aliança Para um compromisso com você será revelado agora Que compromisso é esse? Inclusive tem letra inicial Simbora! Autorizo o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é E assim está decretado Vamos lá? Meu amigo e minha amiga Simbora Próxima pessoa que vai te entregar Nossa! Força Tem uma energia aqui de restauração Restauração Eu vou ser bem literal aqui Para algumas pessoas que já estão Como uma tiragem coletiva Se não é seu caso Calma que a gente já vai continuar desenvolvendo Mas me sai aqui uma questão literal De alguém restaurando uma aliança perdida Materialmente falando Perdida, quebrada Ou que precisava de um banho de ouro Um banho novamente para restaurar o brilho Materialmente falando E você já tem uma relação com essa pessoa Ou querer renovar votos Renovar votos Ou se você tem alguém que você namora Essa pessoa vem pedir inovado Ou se você já está noiva O rito de passagem realmente De sacramentar o matrimônio Essa troca de aliança aqui Me fala Sai bem natural E aqui confirma Tá bom? Agora não é o seu caso Continua aqui Continua aqui Porque, meu amigo e minha amiga Eu vejo uma viagem em teus caminhos E essa viagem vai ser um divisor de águas Porque não são os seus planos atuais Você pode até sentir Lampejos E como se a vida te empurrasse Para horizontes maiores Para amplitude de perspectiva Como se o hoje é muito pequeno Para algo grandioso Para algo grandioso Que você sabe que Deus está te preparando Então tem uma inquietude Que é latente a alma Da alma Entende? Muito forte A roda da fortuna A transformação A mudança E essa torre aqui É a casa de Deus A casa de Deus Ela antecede Exatamente Ela vem depois Da carta do diabo Que é a vitória de Deus Sobre o mal É a vitória A quebra da demanda Me fala De períodos de sacrifício Pode até ser sacrifício Voluntário De abrir mão De algo Que às vezes É senso comum Para se dedicar Àquilo que você realmente Quer alcançar Mesmo que seja Contra o fluxo Né? Então pessoas que São domas Do próprio destino Fazem a própria escolha Não se permitem Ser carta no baralho Do jogo de ninguém É você que dá as cartas Da sua própria vida E diante desse cenário Eu vejo uma viagem E essa viagem Vai ser um divisor de águas E digo mais Cabendo até Uma proposta de trabalho Dentro dessa localidade E você Se estabelecendo Nesse lugar E nesse lugar Em consequência Após o seu estabelecimento Ou realmente Você entender Que Opa Eu quero ficar aqui O amor se manifesta Nesse lugar E uma aliança Um compromisso Com alguém Sentimentalmente E profissionalmente Podendo ser Duas pessoas Distintas Mas eu vejo Que o profissional O material Se estabelece Primeiro E aí Com essa Tranquilidade O amor Impera Então Você se prepare Daqui pra seis meses Salve esse vídeo Porque daqui pra seis meses Você vai voltar aqui E a sua vida Vai estar Transformada Você vai estar Num lugar Totalmente Diferente Celebrando a sua vitória Em aliança E parceria Em um Novo espaço Profissional Prosperando E em consequência Você estará Aberta ao amor E o amor Será magnético Pra você E você Viverá Uma união De propósito Que vai edificar A tua vida Assim seja Eu aceito Eu recebo Também Essa profecia Minha vida Você recebe Decreta Eu recebo Essa profecia Eu recebo Essa palavra Assim seja Quero me estabelecer Quero ser feliz Quero ser independente Profissionalmente Mas Eu também quero Ter alguém Ao meu lado Que queira edificar E ter um propósito Que venha Pra somar Né? Pra agregar E assim será Assim tá determinado Aqui É daqui pra frente Vamos ver a letra Dessa pessoa Eu também Vamos só aqui Trazer um lenormão Uma energia Também Pra gente Aprofundar mais Já decreta Porque a palavra Tem muito poder Cada relacionamento Cada relacionamento Em minha vida É uma oportunidade Para crescer E amar Cada relacionamento Em minha vida É uma oportunidade Para crescer E amar Vamos lá Vamos lá Tem uma notícia Chegando Pra nossa Confirmada Essa viagem Sai antes E pode até Não ser planejada Pode ser Algumas pessoas Podem já estar Até planejando Essa viagem Pra outras Chega de supetão Mas não Dentre As milhares De energias Que estão aqui 90% Eu cravo aqui Boto até 94% Das pessoas Que estão aqui Daqui pra Três meses Estão fazendo Uma viagem E essa viagem Vai ser um divisor De águas Pode salvar o vídeo Pode voltar aqui Eu creio Eu creio Nossa Demais Letra Você vai saber Agora Meu amigo E minha amiga Dessa energia Dessa pessoa Que propõe Essa aliança Em tua vida F E a grande A gente fala Da casa de Deus A grande aliança Na vida A aliança Com Deus Né Acima de tudo Os propósitos Dele E aí o que vem Dele Vem com paz E aqui se manifesta E se confirma Tá Vamos lá U F N U E Não sei Mas me vem também Sigla Pode ser de faculdade Tá Vai fazer um curso Ou Né Uma sigla De uma instituição Do órgão público Do órgão Né Governamental Adeco a sua realidade Pode ser Também Né Uma letra Aí Do nome Da pessoa Deixa Deixa suas letras Manifestarem Junto a sua Intuição F N U I G A Y Z H P Meus amigos e amigas Desejo luz e sabedoria em seus caminhos Seja muito feliz Acima de tudo Priorize sempre você Porque cuidando de você Você cuida do próximo A gente não pode cuidar do outro Se nós estivermos debilitados Então se ame, se cuide, se respeite Para que você possa entregar o melhor ao outro E também reconhecer o melhor do outro Até a próxima Tchau, tchau Tchau